Humberto, e se ganhasse o Euromilhões? Ei, comprava um ganda carte e mandava a minha sogra dar uma volta ao mundo. Viozinho! Mais, mais, Humberto. Comprava um boleiro e mandava a minha sogra numa viagem para o Taublevareste. Mais, muito mais, Humberto. Comprava um castelo e mandava a minha sogra para o mar. Lá vai ela. São milhões que nunca mais acabam. Agora o Euromilhões tem mais novidades e mais milhões para dar. E o Euromilhões a criar ainda mais excêntricos de um dia para o outro. E o Euromilhões a criar ainda mais excêntricos de um dia para o outro.